A Prefeitura de Mossoró está construindo o Plano Plurianual PPA 2022-2025 e a Lei Orçamentária Anual LOA 2022. A elaboração dos documentos está acontecendo com reuniões e participação de representantes de todas as secretarias municipais do Poder Executivo. Entretanto, o cidadão tem papel preponderante na produção do PPA e da LOA. A sociedade é convocada para opinar e sugerir através do questionário participativo. Para participar, o cidadão deverá acessar o site www.prefeiturademossoró.com.br, clicar no banner destinado ao orçamento participativo e responder o questionário. Estamos disponibilizando o questionário participativo aberto a toda a população, com o intuito de oportunizar ao cidadão contribuir com sua percepção na construção do orçamento municipal e do plano plurianual, trazendo suas opiniões, apresentando propostas de aplicação dos recursos municipais para os próximos quatro anos. Destacou o titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Franklin Felizardo. No questionário, os participantes poderão definir áreas prioritárias para investimento, propor planos, projetos e ações de maneira geral ou específica para o bairro, além de poder sugerir melhorias para os serviços públicos essenciais, saúde, segurança, educação, cultura, trânsito, esporte e lazer, infraestrutura, assistência social, assistência às comunidades rurais e tributação.